Música Música E salve salve galerinha Estamos aqui no jogo Dark Souls 3 Continuando aí A saga dela Dessa bela Esse belo cosplay aqui Topzera galerinha A casca Com o Aníbal Bezeker É isso aí Bom, vamos encarar aqui mais um Void galera Chegamos aqui na dançarina do Vale Boreal E vamos partir Vambora Chegamos aqui nela E vamos que vamos galerinha Mas antes disso, não esqueça Lembrando a vocês né Esquecendo aí Não esqueça daquela chinelada no joinha Galerinha Quem puder aí compartilhar meu trabalho E chamar os amiguinhos Pra verem conhecer e se inscreverem Eu agradeço demais galera Beleza, ajuda demais Essa chinelada aí E é isso galera E é isso galera Vamos partir Dançarina do Vale Boreal Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que vai dar E partiu E partiu Vira pro bicho Pronto Nossa Bebou todos os ataques dela Já tá Já tá Vamos lá Tá indo galera Tá indo Vamos lá Ah Nossa Ninguém morreu Galera Que pena Mas a gente conseguiu Descobrar O Solé morreu Galerinha Mais vitória Mais vitória dela Mais uma vitória Da casca Galerinha É isso aí Vitória da casca Boa Boa vitória Boa vitória Bom Mais um boy De derrotada Aqui com ela Dançarina do Vale Boreal Vamos curtir aqui a cutscene Pra render mais um pouquinho O vídeo Porque Foi um pouco rápido Né Acho que foi um pouco rápido Esse Essa batalha Galerinha Foi rápida a batalha Não foi? Foi rápida Bom Vamos lá Vamos aqui pra Cutscine Pra render mais um pouquinho O vídeo aí Eu pensei que fosse demorar um pouco mais Né Porque a dançarina Ela me é chatona Mas foi rápido Boa Boa batalha Galera Boa batalha Da casca É a casca aí Mandando ver Galerinha Pelo cosplay feminino E depois desse Eu devo aí Trazer pra vocês Mais outro cosplay feminino Né Se eu estou trazendo masculino Então agora eu vou mudar Vou trazer um espelho feminino também Vou ver quem é que eu vou fazer Depois desse aqui Vou pensar aí Em um cosplay aí feminino Bom Então é isso galerinha Batalha aí Concluída Boss derrotado Então valeu E até o próximo Boss galerinha Fui Tchau 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 Tchau